2, 1, Ignição e lançou às 9 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília, lançou o veículo GSLV pela missão InSat 3DS, InSat 3DS, InSat 3DS, Progressing Towards Its Destination. Superior Sky, We can see the rocket, very beautiful. And from the Mission Control Center here, we can hear the vibrato also. 4L40 Trusting presently, the launch vehicle is being tracked by the Tracking Station at Char Mico, separação, separação do primeiro estado 1L40 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 O que é isso?